Fala galera, aqui é o Edu E aqui é o Xedu E galera, estamos em mais um vídeo de Warframe E agora para mais uma missão aqui, dessa vez a missão do Corpus A primeira foi a da missão Grineer que a gente fez, que era uma missão praticamente do tutorial Essa também não é uma missão muito difícil, a missão do... Eita, você já está aí na portinha já? Já Então estou abrindo os armários aqui só Se tem alguma coisa né, tem que ver Já aproveito para lutar aqui A missão de exterminio esse daqui de nível bem baixinho, então não vai ser muito difícil para a gente Eu estou aproveitando até para upar uma arma nova que eu consegui Que essa... acho que é Dragoon o nome, alguma coisa assim É um canhão basicamente E uma outra arma que também eu estou aproveitando para upar É... deixa eu só eu... Ué, não sei o que eu fiz agora aqui Ah, apertei a tecla errada, por isso que não estava... Opa, meu cachorro abriu alguma coisa A outra arma que eu estou aproveitando para upar é essa estrela ninja aqui Que é a Recool E meu... aqui meu cachorro abriu o armário aqui Ah, mas veio só crédito e munição de rifle, mas eu não estou usando rifle Bom, vamos lá A sua munição é munição de que? Boa pergunta, não faço ideia de qual munição desse troço Pai Ah, tinha que pegar ele e... sem precisar dele Acho que é considerado escopeto isso aqui na verdade Ah, talvez Porque eu falo que era canhão Ah, tem uma estrela ciana aqui para você pegar Aqui? É, ali no chão no cantinho aqui ó É que agora já sumiu para mim, mas aqui ó Aqui ó Está aqui em algum lugar? Pegou? Ah, já vi Pera, só tem que... Pronto Mod aqui Ah, esse daqui... Ah, esse daqui... Está para que lado que é grama que você falou que eu quero para aí Eu nem vi para que lado que eu quero para... Ah, para lá Esse daqui é... Não, não, esse daqui não é computador não Se não me engano tem esse... Se não me engano tem esse... Se não me engano tem esse... Os computadores daqui Ó, aqui não entendi para pegar Mais um Ah, só para avisar galera eu mudei minha arma corpo a corpo Agora é a... Ah, lindo Acho que é a... Dual Aether, alguma coisa assim o nome É uma espada dupla basicamente Eu apertei o botão errado e eu corri em vez de agachar Ah, eu consigo dar zoom com você aqui também, mas se bem que não deve ser muito efetivo Cadê os caras? Eu estou ouvindo a voz deles, mas eu não estou vendo eles Estou... Estão para cá ó, estava atrás do Kovu Ah, mas ele já veio atrás de mim... Ah, estava aqui Ó, vamos ver se lá fora tem algum deles É Kovu o nome do Convin? É Kovu Foi você que deu? Aham Ah... Isso é nome de... Leão de... É um nome similar a um certo leão, né? Sim, é nome de leão da Disney Acabou de fugir uma nave aqui Uma... Fugiu ou desceu? Sumiu Então quer dizer que ela desceu e dropou alguma coisa Talvez Só veja se... Onde você viu essa nave falando isso? Aqui fora Eita! Eu fui sair o Kovu... Eu dei de cara com um precipício na hora que eu fui sair aqui Nossa, realmente essa fase está bem melhor para mim do que as últimas E que eu não pulei direto Galera, só para vocês entenderem que em off a gente estava dando uma... Treinada É, treinando um pouco e upando o Warframe do GEDU E aí a gente pegou umas missões bem mais pesadas, ele viu a diferença dos... Do tipo de monstrinho Acho que você nunca tinha enfrentado o Infestado antes na verdade, né? Acho que não Não tem no início A maioria é Corpus e... Na verdade a maioria é Grineer São... Ou é desse daqui de... Esqueci a palavra... Meus cientistas Corpus 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 Na verdade eles são meio mercadores Mercadores? Mercadores? É o Corpus Para mim acho que eles são uma facção cientista É, mas você vai ver na história que... É que ele não falou muito do Corpus ainda na história... Mas você vai ver que eles são muito... O que eu abriu? Ou não? Eu vi que ele abriu 1, não sei se ele abriu 2. Ah, então eu acho que você já pegou. Eu acho que tava começando a falar quando eu comecei a jogar ele com você. Ah, então, eles são bem do estilo de... Ó um Esmus ali, não sei se você precisa... Ah, não, você já abriu. Já foi, já. Já estamos vivendo, na verdade. É, eu esqueci. É que o Judo tá precisando de um noz de matar os zésimos pra poder abrir o terminal. Ele já abriu o terminal e eu nem me toquei. Tem alguma coisa marcada, foi você que marcou? Nossa, eu acabei de fazer aquele erro lá de bater no barril explosivo. Ah. Eu não marquei nada agora. O único marcado que eu acho que é é o do... Do Extermínio. Nossa, eu nem coloquei mod na arma aí. Ela já tá estourando assim. Meu Deus. Tá um plano. Tá onde? Muito pra trás. Ah, nem tanto pra trás. Tá atrás de mim. Ah, agora eu tô mais perto, mas eu tava mais pra trás. É o que eu tinha visto aqui... Cara, ela dá muito dano. Tá muito longe. É a minha arma que tem... Eu tenho que melhorar um pouco. É bom que ele dá tiro disperso. Daí, tipo... Ele pega... Ele pega uns três. É realmente uma arma mais corpo a corpo. Não... Como assim corpo a corpo? Mas é... É curta a distância. Isso. É que o rifle é de longa distância. Aí quando tá no corpo a corpo... É que você não vê o sniper ainda. É. Não, mas o... Eu percebi que o rifle não tem tanta mira. Mas se você usar ele muito de perto... Ele não é tão útil. É. Esse é de conversão. Melhor você ir corpo a corpo do que... Ir com rifle de perto. Isso mesmo que o meu tá... Bem pra... Pra corpo a corpo. Pronto. Eita. Só topa na minha, só. Já tá nível dois ou três, né? Nem ver. Agora. Pra quem já notou a diferença no meu Warframe, galera. Eu upei bastante desde a última vez que a gente gravou o vídeo. Que o último episódio que foi lançado faz pouco tempo. Na verdade ele foi gravado no dia da live de Warframe. Foi. Foi gravado... Gravado... Não. Ele foi gravado alguns dias antes da live. Acho que foi no mesmo dia, não foi? Não. Que a gente saiu do nosso e já foi fazer a live. Não, não. Certeza? Porque... Sim. Gravamos antes. No outro dia. A gente tentou... No dia que a gente gravou, a gente não gravou. No dia da live a gente não gravou. Eu só tinha praticado um pouco antes. Pô, mas mais, 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 mais. Bom, agora é só sair da... Já é pra ir pra extração, já. Já é pra extração? Já. Mas aqui em cima, praticamente. É, aqui na frente. O que que é isso que tá marcado? Isso que é? Tinha um troço marcado, mas acho que já passou... Ah, é o computador, né? Ah, isso aqui é o computador. É pra desligar o alarme, mas acho que eu... Ah, você tá desligando já? Tô. Pronto. Que assim eles não saberiam da gente, né? Sim. Ah, mas agora já nem adianta muita coisa. Pera aí. Nossa, ó... Tem que dizer que essa arminha aqui eu recomendo pra quem que estiver tentando farmá-la ou tentando... Não sei se ela tem a... Eu não lembro se eu peguei ela farmando ou se eu peguei ela... Ok, isso aqui foi estranho. Não, pera, 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 pera. Pra quem não se tocou ainda... É... Isso aqui... Isso aqui é o armário Grineer. O armário Grineer? O que que o armário Grineer tá fazendo na base do corpus? Não sei. E eu caí no buraco. Deixa eu já pular aqui. Porque isso aí eu já caí em cima de novo. Ah... Não vai dar pra pegar. Não vai dar pra pegar... Ele já te viu. Já? Não. Não foi abate pra um monte sorrateiro. É... Não. Ele já tinha visto. Você tinha missão agora de fazer isso de novo? Sim, 10. Mas... Na última eu não matei nenhum sorrateiro. Ah, mas sabe que essas missões é só na missão que você faz, né? Ela muda de missão pra missão. Sim, mas não tinha ativado, eu acho. Eu não tinha completado. Eu acho que não tinha nem... Eu não tinha nem... Eu não sei se é por causa do meu nível que tá baixo. Deixa eu ver... Agora que você perguntou do que que ela classificar... Deixa eu ver o que que ela... É como escopeta. Mas enfim galera... É... A gente vai fazer só a missão hoje, porque da última vez a gente fez duas e... E ficou muito longo o vídeo. Sim, ficou muito grande. É... Eu até mostrarei as novas salas que temos aqui no... No dojo. Não, no dojo não. Eu ia falar no... Na nave mesmo, só que aí seria muito spoiler. Sim, é melhor deixar pra lá. Embora na live já vai ter saído antes, né? Não, a gente... Não, na live não vai nem aparecer. Não sei se eu vou mostrar isso na live. Mas enfim... É isso galera. Ah, só mostrar uma coisa pessoal pra quem é novo no Airframe. Que eu vi que teve uma galera que quis começar a jogar. É... Isso aqui são as... É um item que a gente pegou, acho que até lembrei de mostrar pra quem não conhece. Que o pessoal fala muito, que são as esculturas de Atan. Então... Essas esculturas elas podem ser encontradas de dois jeitos. Elas podem ser encontradas... É... Nos desafios das esculturas. Que são dados pela Maru, no... No bazar da Maru, de vez em quando. Ou você pode achar dropada no mapa, como a gente achou até essa escultura Atan Horta hoje. Mas... É uma escultura que ela é feita basicamente, você pode descartar ela por endo. O que eu não faço muito. Ou você pode usar pra decoração, que é o que eu mais faço na verdade. Aí no caso aqui eu tenho essas três. Que eu tenho que colocar pra decorar depois. Mas é isso, só pra... Pessoal entender. E o cachorrinho que eu tinha falado no último episódio, que não tava comigo, era esse daqui. Que ele é um... Acho que é Cubrow o nome da espécie dele, só confirmar. É, ele é um Cubrow. É um cachorro de guerra basicamente. Aí dá pra interagir com ele, com... O fato de interagir com ele aumenta o dano e tal. Bom, mas é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Em breve mais episódios de Warframe, com mais aventuras, mais missões. É isso pessoal, a gente vai ficando por aqui. Falou! E tchau! Tchau! Tchau!